Abertura 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 Obrigado. 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 Manada! Não deu o risco, hein? Pois? Se mata! Se mata! Bateu! Passe, puto! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Apertou, aperta aí, aperta aí! Não tem como sair daí, esse! Não tem como! Passe, pô! Passe! 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 Passe, pô! Passe! Passe! Tá bom! Passe, pô! O que é isso? 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 O que é isso?